Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer aqui um licor de coco É muito simples de fazer, qualquer um pode fazer E convido vocês a fazer aqui junto comigo Então aqui eu vou usar um chocolate branco Dois coco cortado Bem picadinho Uma caixinha de creme de leite Uma caixinha de leite condensado Cachaça e 250 ml de água Enquanto isso eu vou colocar água no fogo Para dar uma esquentadinha Para me tirar melhor o leite do coco Eu vou deixar o coco aqui E já vou já picando aqui um chocolate branco Que eu vou fazer aqui uma ganache Vou derreter esse chocolate E vou acrescentar uma caixinha de creme de leite Para deixar o ganache aqui prontinho Enquanto isso pessoal Eu vou bater o coco A água aqui já esquentou Coloquei a água aqui A água morna aqui Para tirar o leite do coco E olha como ele ficou bem bonitão Depois de batido Agora eu vou escorrer aqui Tirar todo esse leite do coco E olha o tanto que deu Que bonito né Eu vou usar esse leite de coco aqui Não precisa mais acrescentar água Porque já acrescentou Vou colocar aqui a ganache O leite condensado E vou bater Bate aqui por cerca de uns 3 minutinhos Agora coloca aqui a cachaça Estou usando 250ml de cachaça Mas se você quiser pode usar mais O tanto que você quiser Fica muito bom Agora eu vou colocar em uma garrafa de vidro Porque eu tenho um fácil aqui em casa Então você pode usar a garrafa que você quiser E vou levar à geladeira Por umas 6 horas E olha como ele ficou Bem bonitão Maravilhoso o sabor E olha só a consistência desse licor aqui Que beleza que ficou Maravilhoso Para quem gosta de mais álcool Você pode colocar mais cachaça E agora não vai fazer o teste do prato aqui Olha como ele está encorpado Só lembrando Se vocês quiserem ele mais encorpado É só acrescentar aqui leite em pó E vai ficar tudo certo Então se vocês gostou desse vídeo Deixe seu like Deixe seu comentário Se inscreva no canal Um beijo a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau pessoal